Se você está procurando bons fornecedores de enxoval para bebê e não está encontrando, pode ter certeza que você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar os 5 melhores fornecedores de enxoval para você revender e lucrar muito. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não conhece o Michão Vitória, eu trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse canal aqui eu te passo as melhores dicas e estratégias para você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, te passo os melhores contatos de fornecedores e também te dou várias dicas ensinando você a ganhar dinheiro. Então nesse vídeo aqui eu venho passar 5 contatos exclusivos de fornecedores de enxoval. Se você está procurando um bom fornecedor aí de enxoval para bebê, você está no vídeo certo. Tenho certeza que esses fornecedores aqui vão te ajudar muito. Mas antes de tudo já peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. E já deixa aquele like para eu saber se você gosta do encontro desse vídeo, para dar uma forcinha aqui no canal. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando os fornecedores de enxoval lá na tela do computador para vocês. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu vou estar passando aqui para vocês 5 contatos exclusivos de fornecedores de enxoval para você que está procurando coisinhas para beber. Esses fornecedores vão te ajudar muito, tá? São fornecedores de confiança. Vou estar mostrando 3 Instagrams e 2 sites que você pode estar comprando as mercadorias aí no atacado que sai um pouco mais em conta do que você comprar no varejo. Sempre procuro passar fornecedores no atacado porque é o que tem mais procura aqui no canal, tá? Eu estou aqui no Instagram do canal, que é o Revenda Lucrativa Underline. Para quem quiser seguir aqui, eu dou várias dicas de vendas, de fornecedores. Estou sempre postando muito conteúdo legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E o primeiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês é o Nova Atacado. No Nova Atacado ou enxoval infantil, você consegue encontrar tudo para o seu bebê. Tudo que você imaginar de enxoval, roupinha, tem coisa para a caminha do seu bebê, tem cobertor, tem tudo, 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 tudo mesmo. Aqui esse rapaz sempre faz vários vídeos mostrando as novidades. Dá para você fazer os seus pedidos através do WhatsApp. Eles vendem somente no Atacado, tá? E eles enviam para todo o Brasil. Aqui você consegue ver tudo. As publicações, ver que é um fornecedor realmente confiável porque tem comentários aqui, tem os preços que eles vão falando. E é só você entrar em contato com eles através desse WhatsApp que vocês vão conseguir ver todas as mercadorias. Ó, vestidinho infantil, calça, tem tudo, tudo, tudo que vocês precisarem. Tá? Então, a Nova Atacado é um fornecedor assim que eu super indico para vocês. Segundo fornecedor que eu tenho para indicar para vocês de enxoval de bebê é o Atacadão do bebê Goiânia. Pessoal, o Atacadão do bebê Goiânia é um fornecedor assim excelente. Eles estão há anos já no mercado. Eles têm duas lojas físicas lá em Goiânia. Tem o endereço no link aqui que você clicar. Você consegue ver o endereço para quem é de lá, quiser comprar diretamente na loja. E tem o atendimento online que você clica aqui. Nesse link você já consegue falar com eles, tá? Já vai direto aqui para você entrar em contato. Tem o Instagram, o Facebook, o telefone. Tudo certinho. Você clica naquele link aqui, já tem o Instagram deles, Facebook, YouTube aqui, telefone para entrar em contato com eles. E você fazer os seus pedidos, tá? Então, é um fornecedor assim que tem de tudo, vocês imaginarem. Ele realmente é confiável, tá? Tem tudo que você precisa para enxoval do seu bebê. Tanto para menino quanto para menina que você quer colocar aí na sua loja, quer revender. Tem os vestidinhos aqui, coisinha mais linda. São mercadorias assim de excelente qualidade, tá, pessoal? Tem tudo aqui, ó. Peças impecáveis para o enxoval. Tudo que você precisa para colocar aí na sua loja é sobre enxoval de bebê. Então, aqui você vai encontrar várias opções. Tem os preços. E também você compra no atacado, sai um pouco mais barato, tá? Então, o atacadão do bebê Goiana é um fornecedor que eu super indico para vocês. Terceiro fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o atacadão do bebê enxoval. Pessoal, o atacadão do bebê enxoval é um fornecedor confiável, tá? As compras aqui são pelo WhatsApp. Você clica no WhatsApp, já vai direto para falar com eles. E é um fornecedor assim que é muito confiável. Sempre eles fazem promoções. Tem tudo para enxoval, tanto móveis quanto kit MDF. Tem moda praia, saída de maternidade, kit de banheiro, kit de tudo que você precisar. Parte de alimentação para o bebê. Então, são mercadorias assim de excelente qualidade, tá? Olha que coisa mais linda. Os conjuntinhos aqui para você colocar na sua loja. Carrinho de bebê também. Então, é um fornecedor assim que vende no atacado, que sai muito mais em conta para você revender. Você encontra sapatinho, encontra tênis. Tem os preços sempre nas publicações, body. Tem aquelas bolsas para saída de maternidade. Então, assim, vale muito a pena você entrar em contato com esse fornecedor aqui. Porque ele realmente é muito confiável, tá? Aqui tem o endereço deles da loja física para quem quiser comprar pessoalmente. Então, pessoal, o atacadão do bebê enxoval é um fornecedor assim que eu super indico para vocês. Agora, o quarto fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o Emílio Atacado. Pessoal, aqui no Emílio Atacado você entra no site e pesquisa enxoval. Aqui vai aparecer tudo que eles têm de enxoval no atacado, tá? Você clica aqui em saiba mais e aqui já vai aparecer tudo para enxoval. Almofada para bebê de amamentação. Tem vários produtinhos aqui que você pode estar comprando. Almofada de nuvem, babador. Tem todos os produtos que você imaginar para você colocar aí na sua loja. Eu já vou estar mostrando mais para vocês aqui, ó. Ó, paninho para limpar a baba do bebê. Tem berço portátil. Tem berço portátil. Tem também capa de carrinho. Tem tudo que você precisar para enxoval do seu bebê, tá? Capa de rampa. Essa daqui é tudo para o carrinho do bebê. Então, aqui você vai passando e vai vendo tudo que eles têm para enxoval, tá? Tem bastante opções aqui que você pode estar comprando. Para você fazer a sua compra é só você criar o seu cadastro aqui com o seu endereço e fazer o seu pedido, tá? Qualquer dúvida também tem o atendimento aqui deles, o número para você entrar em contato. Então, pessoal, Emílio Atacado é um fornecedor que eu super indico para vocês. E o quinto e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é a Brascol. Pessoal, a Brascol também vende no Atacado, tá? Enxoval de bebê. Você pesquisa aqui enxoval. Mesma coisa, faz o seu login, o seu cadastro, faz a compra. Tem tudo aqui. Tem manta para bebê, tem pano de boca, toalha de banho. Tem kit de bolsa de maternidade, kit de enxoval. Tem tudo que você precisa realmente, tá? De sapatilha, kit de enxoval, saída de maternidade, paninho de boca. Então, assim, é um fornecedor que tem uma infinidade de produtos, tanto para menina quanto para menino. Tem todas as cores aqui, vocês conseguem ir vendo, fazendo o pedido. Assim que você faz o seu cadastro, você consegue ir vendo os preços, tá? Porque tem o preço exclusivo para lojistas. Você fez o seu cadastro aqui e aí já vai aparecer um preço muito mais em conta para você fazer a sua compra, tá? Tem cobertor, toalha de banho, tem tudo que você precisa para colocar na sua loja para vender, então, enxovais. Então, a Brascol é um fornecedor que eu super indico para vocês. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui para vocês realmente são fornecedores muito bons. São fornecedores confiáveis, vocês podem ficar tranquilos que eu só passo contatos de confiança aqui para vocês. Mas para você que é revendedor, você precisa saber que você não pode ter 2, 3, 4 ou 5 contatos de fornecedores. É muito pouco. Pode acontecer de algum desses fornecedores acabar alguma mercadoria que você quer e aí você não pode deixar o seu cliente na mão. Pode acontecer também de algum desses fornecedores aumentar o preço de uma mercadoria que você estava comprando e aí acaba não compensando você comprar para revender. Então, você tem que pensar em todas essas possibilidades. Eu já sofri muito tendo poucos contatos de fornecedores. Acabava perdendo vendas. Então, você não pode deixar isso acontecer. É importante você ter uma lista completa de fornecedores para sempre que você precisar, você já ter o contato ali na sua mão. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores com os melhores preços, fazendo assim você lucrar muito mais? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil que vem fazendo muitos vendedores lucrar. E esses vendedores não passam esses contatos para vocês de jeito nenhum. Bom, eu estou indicando a lista realmente para poder ajudar porque é uma lista que eu utilizo, que é da minha confiança, que eu já comprei com os fornecedores dela. E são fornecedores assim excelentes, tá pessoal? Fornecedores prestativos que te entregam mercadoria de qualidade e com o melhor preço do mercado. Você não encontra esses preços em lugar nenhum, tá? Além de você receber mais de 900 contatos de fornecedores, você ainda vai receber três bancos exclusivos. Ensinando você a aumentar suas vendas, ensinando você a criar sua loja no Instagram e no Facebook para divulgar melhor o seu trabalho. E são contatos de fornecedores de diversos segmentos, tá pessoal? De roupas, calçados, eletrônicos, bijuteria, perfume, semi-joia, enxoval, pano de prato. Tem de tudo que vocês imaginarem. Então o pacote completo é sempre para você lucrar muito. A lista sempre recebe atualizações, sempre entra contatos novos de fornecedores. Então é muito bom que você tenha uma lista completa porque aí você vai ter sempre uma mercadoria boa, barata e de qualidade para entregar na mão do seu cliente. Além dela ter um preço super acessível, preço de um lanche que você compra no final de semana, você vai ter acesso à lista para o resto da vida. Quando você quiser você vai poder acessar e sempre vai entrar contatos novos, tá? Então realmente vale muito a pena. Então se vocês quiserem estar dando uma olhadinha na lista de fornecedores, eu vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhada porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você tendo esses contatos vai fazer um pouco que você aumente muito mais o seu lucro. E foi esse vídeo pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp para que chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. e deixe seu comentário aqui para mim, deixando alguma sugestão de vídeo para gravar, dizer se você gostou desse vídeo que pode ter certeza que eu vou estar te respondendo e deixando até o link do seu comentário. E não se esqueça de seguir o Instagram do canal que é o Vem da Lucratia Underline. Lá eu estou sempre dando várias dicas de venda, de fornecedores, de dropshipping, sempre contando novidades em primeira mão que vai ter aqui no canal. Então se eu fosse você eu não perdi e agora mesmo lá me seguir. Esse é o vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho